Se bora com tudo galera, sabadão, hoje dia de quebrar uma, dia de tomar uma, duas, com responsabilidade lógico, juízo, se perder chama o pai. E lembrando também, né? Quanto melhor o seu sábado, pior é o seu domingo. Então amanhã a ressaca vem, bate, entendeu? O cara que não der ressaca amanhã ele tem muita sorte. E como diz meu parceiro Tiago Brava, no caso eu não sei o quanto que eu ganho. TikTokers, agora somos tiktokers. Valeu, obrigado, tá? Faz aí, participa aí dos trends. Aí, bebê, ó, explodiu, explodiu a dancinha da Fala Mal de Mim. Faz a sua coreografia, me marca aqui. Agradecer também a Andressa, a Lorena, que começou a campanha aí, da Sistica. Aí, lembrando também, né? Quanto melhor o seu sábado, pior é o seu domingo. Então amanhã a ressaca vem, bate, entendeu? O cara que não der ressaca amanhã ele tem muita sorte. E como diz meu parceiro Tiago Brava, no caso eu não sei o quanto que eu ganho. Simbora com tudo galera, sabadão, hoje dia de quebrar uma, dia de tomar uma, duas, com responsabilidade lógico, juízo, se perder chama o pai. O embaixador a caminho de Alagoinhas. Alô, galera de Alagoinhas, daqui a pouco nós estamos aí, hein? É, agradecer a galera de Chequeia, ontem foi incrível. Meu copiloto aí, ó. Agora. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Aqui no vermelhão, né? Chama. Chama ou não chama? Bom te ver, bebê? Bom me ver, meu amor. Porsche, olha a turma aqui toda reunida. Olha ele aí, o Leucoz. O jogador tava marcado que ele foi na primeira feira. Ela é a cara dele, ó. Olha eles aí. E se ele salvador pro evento? Viu, caminhada? Porsche, olha a turma aqui toda reunida. Olha ele aí, o Leucoz. O jogador tava marcado que ele foi na primeira feira. Ela é a cara dele, ó. É melhor ser direto pro evento. Olha eles aí. E se ele salvador pro evento? Viu, caminhada? Pinhas, o show começa cedo, viu? Às 20 horas eu vou estar no palco cantando pra vocês Então não perca tempo, cheguem cedo Que amanhã, hoje, né, tem Alagoinhas E vai ser um show incrível Bom, às 20 horas no palco, espero vocês E galerinha, eu agradecer demais A turma de GQE, foi um show incrível Pra matar a saudade, revir todo mundo Foi bom demais, tá, agradecer, valeu GQE E hoje, sabadão, tem embaixador em Alagoinhas Galera de 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 Alagoinhas